Porque nós não falamos só daquilo que nós já somos expert, que nós tiramos de letra, que nós somos excelentes, não! Muitas das vezes nós falamos de coisas aqui que somos nós, que mais precisamos melhorar nelas. E nessa questão de suportar um ao outro, quantas e quantas pessoas, quantas e quantas crianças estão dizendo eu vou ser crente lá em casa, eu ouvi um pastor, não sei se foi o pastor Samuel Procópio, achei interessante ele falar esses dias, ô irmão, você que está desviado, que está afastado da igreja, que está desviado, mas simplesmente está dizendo eu vou congregar lá em casa! A verdade é que quem decide agir assim, Pablo, ele está agindo o contrário da palavra de Deus, nós somos um corpo, e esse corpo precisa, está interligado e precisa estar em comunhão, é muito fácil! Alguém agir com esse individualismo e dizer, ah não, é difícil demais, mas a Bíblia está falando assim, ó, suportar-nos uns aos outros, você está precisando, é o que ele diz, você está precisando procurar uma igreja e um grupo de irmãos para você aprender a suportar eles, e eles também te suportar. Aí eu não suporto, aí irmão, então aprenda com Cristo, nós precisamos aprender com Jesus a suportar-nos uns aos outros, as diferenças, nós somos diferentes, cada um nasceu e foi criado dentro de um contexto diferente, e hoje nós nos reunimos aqui como povo, como família de Deus, aprendendo, e reaprendendo a viver, aprendendo a viver, porque nascemos de novo! Mas tem gente que se recusa a nascer, hein? Eu tenho o convertido e aquele que está convencido, mas eu louvo a Deus que ele deve estar aqui no mesmo lugar, porque aqui é o lugar que Jesus pega e através da sua palavra nos converte, abre a sua Bíblia, quem tem Bíblia? Tem Bíblia aí para ler para nós, Colossenses capítulo 3 verso 13, vê se tem aí na sua Bíblia, está lá na frente, Colossenses capítulo de número 3 e o verso de número 13, é praticamente capítulo 3 e o verso de número 13, encontrou? Pode ler, abaixa a massa, só para você ler. ... isso, pode voltar você está vendo irmão é Paulo quem está falando os irmãos lá em Colossos gente, povo de Deus igreja, está falando, olha verso 12 irmãos, vocês sabiam que o que mais cresceu nessa pandemia falando sobre violência é a violência contra a mulher vocês sabiam? eu acredito que foi ontem irmãos, eu vi um um homicídio tão terrível de um homem que não aceitou o término do relacionamento estava simpático, presença estava até arrumado outra namorada há muito tempo uma escassez de homem, está? no mercado a moça termina com ele ele manda as mensagens eu escutei as mensagens eu estou falando isso aqui irmãos porque Deus já havia colocado no meu coração eu já havia falado no meu coração desde a semana passada e esse moço a namorada termina ele ficou muito contrariado ela não quis voltar ele pegou o carro primeiro esfaqueou ela depois pegou o carro passou sobre ela atropelou ela duas vezes isso em plena luz do dia está na internet e depois atirou várias vezes contra ela porque não aceitava o fim do relacionamento as pessoas hoje estão fugindo de um compromisso primeiramente com Deus não querem aliança querem amaziamento aliança não compromisso não nem com Deus e às vezes nem aqui um negócio fácil até com Deus só que Deus não amazia com ninguém ele só faz aliança é casamento é contrato sério exclusivo é só dele e vice-versa e nós estamos vivendo nessa época em que as pessoas e se resume sabe em que? sabe por que? muitas das vezes não querem fazer compromisso e muitas vezes por causa dessa questão de não querer se suportar fica mais fácil ah, qualquer coisa eu te separo e você pega as suas trouxas e eu pego as unhas e vou para a casa da minha mãe e está tudo certo e vamos embora a vida que segue ali na frente e nós vamos embora não aceite esta esta realidade que nós estamos vivenciando eu louvo a Deus que eu tenho tido a oportunidade de vivenciar aqui de ajudar várias pessoas a formalizar essa união né e vou ajudar no ano que vem tem vários casamentos que nós iremos fazer eu prego o próximo é o do maio se Deus quiser fala bem mas nós estamos irmãos vivenciando isso irmãos eu quero dizer eu quero uma palavra aqui no trabalho que eu fiz eu fiz um trabalho hoje em dia escolar e falei sobre isso sobre essa questão nós não somos propriedade exclusiva tem homens que pensam que a mulher depois que ele está junto com ela ela se torna propriedade exclusiva irmãos nós homens precisamos ser mais cavalheiros até num caso que não era para acontecer como é o caso de uma separação é preciso o homem olhar e observar que a mulher ela tem a sua ela é diferente fisicamente falando em força e eu acho uma covardia nós homens muitas das vezes agimos é dessa forma então eu dou essa palavra inclusive quem estiver me vendo pela internet nós precisamos ter mais cavalheiros nós precisamos ser o homem é muito conquistador o Duarte fala muito para casar ele fala sobre isso mas nós precisamos e podemos ser é ou não é? saber que Deus tem o melhor para a nossa vida para o nosso casamento saber que o propósito de Deus é que a gente suporte um ao outro é fácil a irmã Sandra está aí quantos anos de casado a irmã Sandra? 33? quase a minha idade vocês acham que no novo momento ela falasse não oh meu Deus me ajuda ela não é a irmã Sandra? o senhor está quantos anos de casado a irmã Sandra? 4? 35? sangue de Cristo que vitória só que isso está em extinção e infelizmente os casamentos duradouros os relacionamentos duradouros tudo é 1, 2 anos quase não, já foi 5 10 já passou sabe irmãos e as pessoas estão perdendo a esperança e a confiança até só que nós precisamos primeiramente ah sabe o que eu já ouvi irmã Jéssica as pessoas muitas das vezes falam assim ah eu não vou casar não porque hoje não tem como confiar em ninguém e eu te pergunto tu é confiável? é desconfiável? a começar por ti ah é realmente ninguém e muitas das vezes é aquela história para quem é infiel ninguém é fiel ele sabe é desconfiável é para você é para você pensar hoje ah ninguém não tem como confiar mais em ninguém hoje é mesmo começar por você né que está afirmando isso tu és desconfiável? eu sou confiável? essa menina que está se preservando vamos lá pensar aqui que a mãe dela está orando e dizendo Jesus o meu filho é minha filha não deixa ela casar com um crápula não sim irmãos será que a mãe não ora assim o pai não ora assim? claro nós temos essa preocupação você não quer entregar a sua filha o seu filho mas especialmente a sua filha para um crápula um camarada que vai dar 11 horas e vai falar já chegou de serviço faz uma moça aí vocês acham que não tem que bom assim sabe irmãos é possível aqui começar por nós por essa igreja por este bairro por essa cidade nós mudarmos e melhorarmos é possível Deus está mantendo a igreja dele aqui ainda porque ele acredita que se essa igreja se levantar nós podemos influenciar uma sociedade que está dizendo não tem jeito mais está tudo acabado mas nós ao vivermos aqui juntos em família como igreja nós estamos dizendo é possível suportarmos uns aos outros lá no mundo quando acontece alguma coisa que alguém não concorda já pega o facão lá no bar pega logo pega logo meu taco e quebra na cabeça do outro e resolve não aqui nós precisamos ser diferente nós não pega taco porque aqui também não tem taco e quebra ae 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 ae